Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua, eu sou o Caio Nobre, meus amigos, hoje eu trago pra vocês mais um vídeo delicioso The Ghost of Tsushima, sim, mais uma dica aqui, quentinha pra vocês, onde eu irei mostrar como vocês podem pegar a armadura do vilão do jogo, sim, cara, a armadura do Kotun-Kan, vocês podem encontrá-la aí em um determinado ponto do jogo que eu vou mostrar pra vocês, e olha, ela é uma armadura de respeito, muito boa pra ser utilizada, apesar de eu ainda gostar e achar melhor a armadura do Clãs Sakai, que eu já mostrei pra vocês em outro vídeo, tá aparecendo o cardzinho desse vídeo aqui, caso vocês não tenham pegado essa armadura ainda do Clã Sakai, que é a melhor armadura do jogo pra mim, acessem aqui depois desse vídeo, e caso não tenha pegado, corre lá porque vai valer muito a pena, mas essa daqui do Kotun-Kan que eu vou mostrar pra vocês, ela vale muito a pena também, e eu vou explicar porquê e mostrar os atributos dessa armadura pra vocês, que é o mais importante também, né? Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que tá assistindo pra deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, meus amigos, é uma regra do YouTube, cara, então a gente vai poder ficar esperto e vem com a gente, este likezinho de vocês é muito importante, galera, impulsiona o nosso vídeo aí no YouTube, então clica no joinha, cara, não custa nada, é coisa de um segundo, você clicando nesse joinha aí já tá ajudando a gente demais, se inscreva no canal, pra gente poder chegar lá nos 50 mil inscritos, se você não for inscrito, e estiver curtindo o nosso conteúdo, ative o sininho com todas as notificações pra não perder nada, acesse o nosso site também, que é o meialua.net, e a nossa plataforma roxa de lives, sigam a gente lá também, tá tudo aqui embaixo no comentário fixado, cara, vocês não vão se arrepender, nós estamos disseminando muito conteúdo nerd pra vocês, não só aqui no YouTube, mas lá na plataforma roxa também, no nosso site com notícias e podcast também que nós temos, então, sem mais delongas, meus amigos, como é que vocês fazem pra poder pegar essa armadura do Kotun Khan? É muito simples, na verdade, quando vocês entrarem no Ato 3, e vai abrir a terceira ilha pra vocês lá, que é a última lá no topo, entendeu? Vocês irão fazer algumas missões com a Yuna, e uma delas é liberar o templo de Jogaku, que vocês vão ver ali no mapa e tal, a gente tem templos também aparecendo nos outros mapas, o íconezinho dele é exatamente igual aos outros, e não tem erro, cara, vocês vão chegar sim nesse templo fazendo a missão principal, porque vocês precisam ir até aquele ponto. Mas aí é que tá, quando vocês chegarem ali, vocês terão outras opções pra poder fazer, entendeu? Vocês podem conversar com a Yuna pra poder continuar as missões principais, e terão também algumas missões secundárias pra se fazer, vai ter missão do Ishikawa e tudo mais, e um pouco mais atrás da casa, ali nessa região do templo que vocês estão, vai ter um personagem que vai te passar uma missão secundária lá, que te garante essa armadura, entendeu? Ele vai explicar que antes da gente chegar ali, porque tava tudo tomado por mongóis, né? O Kotun Kahn fez uma exigência pra aquela galera do templo ali, de fazer uma armadura poderosíssima pra ele, sob medida, entendeu? E devido a uma circunstância lá, pro Kotun Kahn não pegar essa armadura e ficar mais forte do que já tá, eles pegaram partes dessas armaduras aí, passaram pra algumas pessoas, e outras partes estão com generais mongóis, entendeu? Que vocês vão entender daqui a pouquinho, então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que ir em quatro lugares diferentes pra poder coletar essas armaduras, apareceu aí na tela pra vocês, é muito simples, cara, não tem erro porque o mapa vai te mostrar as quatro localidades, então, assim, não é uma coisa que você vai ter que ficar procurando, entende? É só você ir lá naquela região, matar a galera que tá ali e pegar, porém acontece de duas maneiras diferentes, nós temos ali dois fortes mongóis, entendeu? Que é bem complicadinho ali, principalmente se estiver jogando hard, cara, tem que ter um cuidado muito grande, porque tem inimigo pra caramba pra vocês enfrentarem, então, nesses fortes, vocês vão ter que pegar as bandeiras sashimono, depois estourar o barril de pólvora lá, que sempre aparece no finalzinho, e enfrentar um general daquele acampamento ali, entendeu? Naquela luta lá, mano a mano, duelo lá de espadas e tal, e depois de derrotá-lo, vocês vão pegar uma parte da armadura, e vocês têm dois fortes pra poder invadir, então vai ser duas vezes que vocês terão que fazer isso, e duas vezes duelar contra um general. E nós temos outros dois acampamentos também, com missões bem simples, só que não são tão fáceis assim, cara, porque são aquelas missões de resgatar reféns, cara, que a gente não pode deixar os mongóis matá-los de jeito nenhum, então a gente tem que resgatar a galera ali, e ao final, assim que a gente resgatar o último dos reféns de cada um desses acampamentos, que são dois, aí este refém, o final ali, ele vai te dar um pedaço da armadura também. Então, assim que você coletar todas as quatro partes da armadura do Kotun-Kan, você tem que voltar pro templo de Jogaku mais uma vez, e conversar com o cara lá, que é o ferreiro, na verdade, entendeu? Ele até conta uma história que o pai dele era um ferreiro muito foda, passou essa habilidade pra ele aí, e ele estava fazendo essa armadura pro Kotun-Kan. Pelo menos eu acho que é isso, eu já joguei faz um tempinho e já não tô lembrado, pra você ver, a memória tá ruim, ficar véia é foda. E ao conversar com esse personagem em que ele deu essa missão, você vai entregar as quatro partes da armadura do Kotun-Kan pra ele, ele vai juntar todo o conjunto, e finalmente nós teremos a armadura do Comandante Mongói aí, meus amigos, que nos dá, de atributos, cara, um grande aumento de vida, um grande decréscimo para todos os danos, e acoberta você fora de combate, reduzindo drasticamente a velocidade de detecção dos Mongóis. Olha só o potencial dessa armadura, meus amigos, ela já começa dando pra vocês um grande aumento de vida, porque as outras normalmente eram um pequeno, ou um médio, ou alguma coisa do gênero assim, de algum atributo, entendeu? Essa daqui não, já é um grande aumento de vida, um grande decréscimo para os danos, e reduz drasticamente a velocidade de detecção. Só que se vocês repararem aí, na tela que eu mostrei pra vocês, um pouco abaixo aí dos atributos, reparem que não tem evolução pra essa armadura, cara, você não pode upá-la assim como a gente faz com as outras, entendeu? Então por isso essa armadura é tão interessante e ela é tão foda também pra poder se utilizar. Aí depende, claro, do estilo de gameplay de cada um de vocês. Eu ainda prefiro a armadura do Sakai porque ela aumenta o dano do Jin, e não só o dano, na verdade, né, aumenta também a vida dele. Essa daqui do Kotun-Kan eu acho interessante por conta da parte de detecção, pra galera que vai jogar mais stealth aí e curte jogar dessa maneira, e também o decréscimo de dano, né, que faz você perder bem menos HP aí quando você está em batalha contra a galera. Mas então é isso, meus amigos, essa foi mais uma dica deliciosa para vocês aí de Ghost of Tsushima, como vocês podem pegar a armadura do chefão do jogo, olha só a coisa maravilhosa, hein? Estavam fazendo a armadura pra você, você foi lá, espertão, surrupiou o negócio, ainda pode usar contra ele, olha só que bonito. E agora eu passo a palavra para você, aquele espectador que está assistindo agora, poder comentar aqui embaixo o que vocês acharam demais dessa dica do jogo aqui, cara. Se vocês curtiram, se vocês estão curtindo Ghost of Tsushima, se vocês curtiram os vídeos de dicas que nós fizemos aqui com relação ao jogo, mostrando armaduras, golpes e tudo mais. E não se esqueçam, novamente, de deixar o seu like aqui embaixo, isso nos ajuda demais, a gente impulsiona o nosso vídeo, se inscreva no canal pra gente poder chegar nos 50 mil inscritos, e ativa o sininho com todas as notificações para vocês não perderem nenhum vídeo aqui no canal e acessem também o nosso site, meiolua.net, que está aqui embaixo no comentário fixado, junto com a nossa plataforma roxa de lives também, beleza, meus amigos? Vou ficando por aqui, um beijo, gostou, se eu dou uma olhada para o fim esquerdo e direita de cada um de vocês, até mais e fomos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho